Um outro anúncio foi que a partir deste ano o Brasil conseguiu conquistar o total domínio de todas as etapas da produção da vacina contra a influenza. Isso significa que a campanha da gripe deste ano foi a primeira que contou com a vacina feita pelo Instituto Butantan do começo ao fim do processo.